Você tem que jogar para ganhar sempre o jogo. Hoje eu achei interessante que nós jogamos contra um grande time, o Abel um grande treinador, analisou bem a nossa equipe e jogou no nosso erro, na bola parada. Ele tem uma bola parada muito forte, fiquei muito chateado com bandeira porque estratégia, se você pegar no tape, você vai ver que eles são jogadores altos e eles prendem dois nossos altos e chega alguém meio que sozinho. E eu falei para o bandeira que tem estrategicamente isso aí, porque ele fica segurando, os que podem subir e os outros chegam na segunda bola. E eu falei para ele que está acontecendo e em momento algum ele chamou a atenção do juiz para isso. Quer dizer, nós estamos ali atuando, não estou ofendendo ninguém, mas nós estamos atuando, não podemos falar com ele, faz parte do jogo.